Nível 1 Sabemos de todos os seus pecados, Bender E para cada um, preparamos um castigo agonizante e irônico Senhores? Para a droga, música Eu posso fumar? Aqui no nível 1 de robótica Gambling's wrong and so is cheating, so is forging phony IOUs Let's let Lady Luck decide what type of torture's justified I'm Pit Boss, here on level 2 Ho ho ho, frito! Me diga porquê? Por favor, leia a página 55 do Decreto Informático Deve haver robôs piores que... Nós verificamos e não mandada! Então me deixe explicar Meus crinis são infantis Você roubou discoteiros, freiras e palcos Ah, não me culpe, culpe minha criação Por favor, pare de pecar enquanto estou cantando Selling bootleg tapes is wrong Musicians need that income to survive Eu tô sabendo em agitar o fogo Com seu jeito de malandro deixaremos todos loucos E o que você vai conseguir? No nível 5 Fencing diamonds, fixin' cockfites Publishing indecent magazines You'll pay for every crime Knee deep in electric slime You'll suffer till the end of time Enduring tortures, most of which crime Trap forever here in Robot House! Não Não Tchau, tchau.